do governo. Peço licença aqui aos senhores para que eu possa enviar algumas moções de aplauso qual a gente presenciou ontem a maioria das vereadores a inauguração da CE 397 uma benfeitoria assim gigante para o nosso município essa ligação nas proximidades do Bonito Santa Fé eu gostaria de enviar uma moção de aplauso se os senhores concordam em nome da casa para Padre Antônio pelo empenho essencial durante vários anos para que esse sonho fosse concretizado qual a gente teve o prazer de presenciar ontem essa inauguração e a alegria do Padre Antônio do Bonito Santa Fé como também a moção de aplauso ao prefeito Bonito Santa Fé Seninha esteve presente na inauguração e o prazer que ele tem de ter essa amizade essa aproximação com o município de Maurício e o estado da Paraíba através do Bonito Santa Fé ao qual ele é gestor gostaria de estender essa moção de aplauso a ele e aos vereadores que estavam presentes ontem como também ao excelentíssimo governador Camilo Santana que como foi falado e acredito que os senhores vêm presenciando o trabalho incansável daquele grande homem que vem deixando a sua marca com maestria no município de Mauriti também gostaria de enviar essa moção de pesar em forma de agradecimento de gratidão realmente a esses senhores a gente